Tupi FM. Tupi FM. Tupi FM. Tupi FM. Você em primeiro lugar. Munhoz e Mariana, tudo bem? Tudo ótimo, Fernandinho. Graças a Deus. Pela segunda vez já falando com vocês, dias atrás a gente estivemos falando lá na festa Julina da Tupi. Pra gente, é um prazer imenso receber vocês aqui na nossa casa. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Estamos super à vontade. Fomos super bem-vindos pela Thaís, que nos acolheu. Agora, cantar em casa é outra história. Com certeza. Ainda mais aqui em Cabo Grande, a nossa terra. Galera que gosta demais do nosso trabalho. Então, não vai ser diferente dos outros shows. Estamos preparando algumas coisinhas diferentes aí no show. A galera vai poder. Ok. Já vai ter passado. Vamos gravar duas músicas novas. Vamos gravar essas duas músicas novas. pra estar lançando aqui na nossa terra, que sempre que tem alguma novidade, alguma coisa, nós nunca dispensamos de estar mostrando essas coisas nossas aqui pra galera de Campo Grande, nosso estado no Tupi do Sul. E, como o Mariana disse, queria falar antes. Obrigado pela sua presença aqui. Ai, de nada. Muito obrigado. Obrigado à galera da Tupi FM aí, que está acolhendo o nosso trabalho. Eu escuto bastante a rádio pela internet. Eu vejo que está tocando nossas músicas aí. Muito obrigado pelo carinho. De nada. E como é que é o sucesso de vocês? Meteórico, né? Como todos os sertanejos universitários de bom gosto, bem produzidos, bem empresariados, né? E como que é hoje andar pelas ruas aí de Campo Grande e não poder pisar? Vocês não podem pisar na rua? Não podem? Não podem? Olha, a gente procura levar da melhor forma possível, né? Eu procuro fazer minhas coisas do dia a dia normal, né? Eu procuro indo sempre que eu posso. Eu vou na academia, eu vou dar uma corrida aí na avenida aqui de Campo Grande. A gente sempre tem que dar aquela paradinha, tirar aquela foto, mas a gente nunca deixa de fazer as coisas corriqueiras, né? Até porque a gente está em casa, então a galera já acostumou um pouco com a gente aqui, assim. É, isso é verdade também, né? Isso é verdade. Quando você mora e faz sucesso no local também, você... As pessoas não têm aquele assédio de quando você sai pra fora. É, tem bastante, né? Pelas ruas, mas tipo, onde a gente costuma ir todos os dias, as pessoas já se acostumam, né? Então, agora, quando a gente vai em algum lugar diferente, assim, é aquele assédio bem fantajado mesmo, assim, bem bacana. Agora, ele falou que gosta de malhar, que gosta de correr e tal. E você? O que você gosta que você fez questão de não deixar de fazer? Ah, eu sou uma pessoa apaixonada por pesca. Toda vez que eu chego aqui, o empresário nosso, eu falo assim, vai fazer o quê? Ah, vou pescar. Vou pescar. Eu gosto demais de pescar. Quando eu não estou pescando, eu estou com... Sabe, imaginavam isso? Quando eu não estou pescando, eu estou com a minha mãe, com meus pais, com a minha família, com meus amigos. Então, eu gosto de fazer tudo um pouco mais. A minha paixão é a minha pesca. Qual que é o seu Twitter? Arroba Mariano Underline MM Mudou, qual que era? Arroba Mariano Underline MM Não era... Ah, ele que é. Você não era. Você não se entregava, assim. Qual que é o seu apelido? Todo mundo sabe. Agora, muitas pessoas eu perguntei, mas por quê? Aí ninguém me falou, então eu vim perguntar pra você. Meu apelido é Toiço, né? Eu sempre fui muito gordinho quando era criança. Sempre fui muito gordinho, então era Toicinho de porco, né? Graxinha. E você, em compensação... Magrelo. Magrinho, magrinho. Temos o frango oposto. O meu é Munhosa Underline Frango, do meu apelido mesmo, que a galera conhece. Então é isso. Sigam os meninos. Acompanhem o trabalho deles. É de muito talento, é de muito bom gosto. É muito bem produzido e com muito carinho pra vocês. Muito obrigada por ter recebido a gente. A gente se encontra em São Paulo várias vezes. Um bom show. E aquele beijo pra Tupi FE. Sempre, né? Gente, galera da Tupi, obrigado, Fernandinha, também, pela presença. Toda a equipe aí. Obrigado de coração por virem prestigiar o nosso evento. A gente tá fazendo com muito carinho pra vocês aí. Obrigado. Um beijo e convida pra fazer parte do site. Valeu, Tupi. Valeu toda a galera aí. Galera, segui nossos Twitter aí, como nós passamos agora. Entra no site da Tupi, pede nossas músicas lá. Daqui um dia já vou falar, tá, Fernando? Vamos estar mandando a música Sexto Sentido pra você estar executando nossa rádio. Valeu, Tupi. Obrigado. Tupi.